Bem-vindo ao Parque Eólico de Shangri-La, uma estrutura que conta com nove turbinas de 3 megawatts que vão gerar 95 mil megawatts ao ano, o suficiente para sustentar uma cidade com 35 mil pessoas. O Parque Eólico vai gerar 100% da energia elétrica necessária para o funcionamento da fábrica de Sumaré, que produz mais de 120 mil carros por ano. Essa iniciativa vai diminuir a emissão de CO2 em 30%, deixando de lançar 2,2 mil toneladas do gás na atmosfera anualmente. Essa é uma iniciativa inédita para a Honda no mundo e para o segmento automotivo no Brasil. É a primeira vez que um fabricante de automóveis investe na criação de um parque eólico com estrutura para suprir 100% da demanda de energia elétrica de uma unidade fabril. E a escolha do local para executar esse grande projeto não foi por acaso. A equipe Honda buscou o local com as melhores condições, passando por 30 lugares diferentes até escolher a cidade de Shangri-La. Aqui começa mais uma nova e duradoura relação de amizade e parceria com a cidade de Shangri-La. Pois para a Honda, o mais importante é ser uma empresa cuja existência seja desejada pela sociedade. Assim, a empresa seguirá buscando desenvolver relações sustentáveis com seus parceiros e se integrar harmoniosamente às comunidades onde mantém operações. O compromisso com as pessoas e o meio ambiente é a base da filosofia global da Honda. A empresa acredita no poder dos sonhos e seguirá sonhando e trabalhando para promover um mundo melhor para as futuras gerações.